Qual é a história da moral? E quais são os seus efeitos em nossos modos de vida? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. A Genealogia da Moral é um livro de 1887 do filósofo Friedrich Nietzsche. Hoje eu vou continuar a série com o quinto vídeo sobre o terceiro ensaio do livro. O terceiro ensaio é intitulado O que significam os ideais asséticos? E Nietzsche começa fazendo uma forte afirmação a respeito da vontade, porque a vontade humana precisa de um objetivo, e diz Nietzsche, prefere até não desejar nada a não desejar. A vontade do nada, ligada ao ideal assético, aparece em muitas formas, incluindo na vontade de verdade. A busca pelo em si das coisas é uma vontade metafísica de verdade que Nietzsche irá criticar no terceiro ensaio do livro. Para aqueles movidos por ideais asséticos, a verdade vem de cima, do além, de qualquer lugar que não seja a vida real. Os sentidos são sempre travessos, o corpo é apenas um veículo para a alma. Sofrimento, tortura, dor tornam-se veículos para os idealistas asséticos. Tudo o que dificulta a vida se torna sinal de sua afirmação, de que são dignos, como tendo algum valor. E esse valor vem da liberação do sofrimento, pela abnegação, a auto-tortura e as calúnias contra a própria vida que o assético faz. Filósofos metafísicos difamam a vida, a fim de afirmar apenas sua existência como filósofos. Eles não negam toda a existência, porque é apenas a existência deles próprios que eles afirmam. Não importa o quão degradados e cansados da própria vida eles tenham se tornado. Nietzsche não apenas nega ideais asséticos como pobreza, humildade e até castidade. É o idealismo dos usos desses que ele critica. Pode-se tornar-se forte por causa da pobreza. Pode-se fazer uso de certas doses de humildade para não se ter tanta certeza da verdade. E pode-se fazer uso da castidade por um tempo para reunir energia artística produtiva, por exemplo. O que Nietzsche critica nos ideais asséticos é que eles são baseados na metafísica. Ainda acreditam na verdade única que guia a todos e a tudo. Eles acreditam tanto na verdade que até se cansaram de usar a palavra. No entanto, aqueles que empregam ideais asséticos o fazem a partir de uma crença inquestionável na verdade. E a verdade vem com o seu duplo, para a cultura dominante ainda hoje. E esse duplo é a moral. Diz Nietzsche, citação. Todas as coisas boas eram coisas ruins anteriormente. Todo pecado original se transformou em uma virtude original. Os sentimentos gentis, benevolentes, conciliadores e compassivos. E aqui Nietzsche, é claro, alude aos valores morais cristãos. E ele continua. Eventualmente tão valorizados que quase constituem os valores eternos. Se opuseram por muito tempo ao autodesprezo. Alguém se envergonhava da brandura como hoje se envergonha da dureza. Então, aqui Nietzsche aponta para um fato da cultura. Que não se trata apenas de reprodução. As culturas não se reproduzem apenas. Elas também envolvem processos de superação. E os ideais asséticos têm sido uma parte maior dessa superação pessoal. A filosofia surgiu como uma forma de superação do tipo religioso. Diz Nietzsche, citação. O espírito filosófico sempre teve que usar como máscara e casulo os tipos previamente estabelecidos do homem contemplativo. Sacerdote, feiticeiro, adivinho e, em qualquer caso, um tipo religioso. Para poder existir de qualquer modo. O ideal assético por muito tempo serviu ao filósofo como uma forma na qual aparecer. Como uma pré-condição da existência. Ele tinha que representá-lo para poder ser um filósofo. Ele tinha que acreditar nele para poder representá-lo. A atitude peculiar e retraída do filósofo, negadora do mundo, hostil à vida, desconfiada dos sentidos, livre da sensualidade, que foi mantida até os tempos mais modernos e tornou-se virtualmente a pose do filósofo por excelência, é, acima de tudo, resultado das condições de emergência sobre as quais a filosofia surgiu e sobreviveu. Durante muito tempo, a filosofia não teria sido possível na Terra sem envoltórios e mantos asséticos, sem um mal-entendido assético. Fim da citação. Então, aqui Nietzsche mostra como a gente pode pensar nos ideais asséticos como históricos, sem julgá-los, mas analisando seus efeitos. Um dos quais era tornar a filosofia possível. Filosofia como em construção, não como uma coisa que atravessa a história, mas, na verdade, como parte da própria história. Os filósofos vieram dos padres asséticos, por meio da diferenciação. No entanto, muitos filósofos têm muito em comum com os padres asséticos, ao tratar a vida como um erro. Os sacerdotes asséticos agem do ressentimento, de uma vontade contra a vida, diz Nietzsche. Citação. Aqui é feita uma tentativa de empregar força para bloquear os poços de força. Fim da citação. O sacerdote assético quer negar sua própria realidade, em nome da realidade una, uma realidade que está fora da sua própria realidade. É por isso que pode aparecer como uma vontade de nada, uma vontade de um sujeito puro, indolor, um sujeito do conhecimento atemporal. Nada está mais longe do método filosófico de Nietzsche. Nietzsche, ao contrário do idealismo metafísico da única verdade sobre qualquer coisa, vê que ter mais perspectivas e mais afetos permite que se tenha um intelecto mais imerso na vida. A objetividade, esse cânone dos ideais asséticos, é um problema para Nietzsche, porque ele afirma poder ver mais quando, na verdade, vê menos. Nietzsche reivindica outro tipo de objetividade. Ele diz, citação, Fim da citação. Então você vê aqui que Nietzsche não está dizendo que não há realidade, não há objetividade. Ele questiona com que fundamentos, de que tipo de abordagem, se afirma que algo é objetivo. Se alguém procura desapego, imparcialidade, neutralidade, se procura, como o sacerdote assético, fugir da vida, estar em um lugar diferente, então esse é um negador, mas também é uma ponte para os outros, para o rebanho sentir-se representado. Portanto, nesse sentido, um negador da vida também é uma força da vida. A ambiguidade do sacerdote assético é essa. Ele nega a vida, mas é, ao mesmo tempo, uma força da vida. Nisso não há moralidade. A crítica de Nietzsche é uma crítica além da moral do bem e do mal e além da vontade metafísica da verdade. Sua crítica visa os modos de vida que sustentam uma vontade de verdade e uma vontade de poder. E o que esses modos de vida dizem sobre essas vontades, e não o contrário? O valor de uma vontade de verdade e de vontade de poder reside nas vidas que são vividas e não em si mesmas. Não há nada em si mesmo para Nietzsche. Isso ele deixa para Kant e outros pensadores metafísicos. Todo sacerdote assético dirige o ressentimento. Ele é um diretor de ressentimento. Ele aponta para um inimigo, para outro que é culpado por ele sentir-se doente ou estar sofrendo. Ele também aponta para o rebanho e convoca todas as suas ovelhas a sentirem vergonha de si mesmas, sentirem-se culpadas. E a culpa é instituída como esse estado interminável de ser humano. Humano, pecador, a má consciência é o nascimento da consciência, então também é o nascimento da mentalidade de rebanho. Diz Nietzsche, citação. A formação de um rebanho é uma vitória e um avanço significativos na luta contra a depressão. Com o crescimento da comunidade, cresce também um novo interesse pelo indivíduo. E muitas vezes o eleva acima do elemento mais pessoal de seu descontentamento, sua aversão a si mesmo. Fim da citação. Então o que o sacerdote assético faz é fornecer as condições para uma anestesia da dor. Fornecer, diz Nietzsche, esse tipo de medicamento que não visa curar a doença, mas combater a depressão, aliviando e amortecendo seu descontentamento. Fim da citação. Assim, o sacerdote assético está proporcionando alívio, mas de uma maneira que aprofunda a doença também. É um tipo de alívio, porque fornece significado, mas é o significado que apenas move a servidão do animal doente ainda mais. O padre assético força o humano doente a entender sua dor como punição, ou, como Nietzsche diz, a reinterpretação do sofrimento como sentimentos de culpa, medo e punição. Fim da citação. O ideal assético é perigoso porque acredita em apenas um objetivo e, ao mesmo tempo, acredita em sua superioridade sobre todos os outros poderes, todas as outras verdades, porque para ele não existe nem outra verdade, apenas uma verdade. Nesse sentido, a ciência moderna é uma das herdeiras do ideal assético. Quando afirma falar pela realidade, ter apenas um objetivo, o objetivo de descobrir o real, a única verdade. Tanto quanto o ideal assético, que tenta manter-se ocupado, fazer a obra de Deus ou da verdade, a ciência moderna também pode ser isso, quando é um meio de autonarcose, de desviar o olhar de si mesmo para não olhar de volta para si mesmo. A ciência também é um meio de não lidar com a vida, de construir outra vida, porque não se pode suportar viver. A ciência e sua negação da doutrina religiosa revelam algo muito mais subjacente. Suas aspirações de substituir a religião são práticas inviáveis, porque os cientistas ainda têm fé na verdade. Diz Nietzsche, citação. A vontade de verdade requer uma crítica. Vamos definir nossa própria tarefa. O valor da verdade deve ser questionado experimentalmente pela primeira vez. Fim da citação. Esse chamado que Nietzsche faz sobre questionar experimentalmente o valor da verdade é levado adiante por Foucault, que estudou as relações entre verdades e práticas do eu, bem como práticas institucionais. Nietzsche não viu a ciência capaz de questionar a verdade o suficiente, porque ela também sofre, de forma dominante e não universal, é claro, de uma superestimação da verdade. Para ele, a arte poderia fornecer uma maneira mais importante de combater essa sobrevalorização da verdade. No entanto, ele também valorizou o pensamento crítico, que é uma parte importante da ciência, e brincou com a noção de um Sócrates artístico, por exemplo. O pensamento de Nietzsche não é essencialista. Não existe ciência em si. Não há arte em si. Há sempre uma multiplicidade em jogo. Ciência, história, arte, filosofia, quais são seus valores? Em si mesmos, eles não são nada, porque eles precisam de seus operadores, de seus criadores, para fornecer valores. Eles estão longe de serem espelhos da vida. E o que é um espelho, se não sempre uma imagem inversa e distorcida? Nós nunca apenas descrevemos as coisas. Nós agimos, e nossas ações podem enganar como inações, mas somente quando vivemos com muito niilismo. Até o niilismo pode ser produtivo. A história da cultura cristã dominante é uma história da superação niilista. Diz Nietzsche, citação. Todas as grandes coisas provocam sua própria destruição através de um ato de superação. Dessa maneira, o cristianismo como dogma foi destruído por sua própria moralidade. Do mesmo modo que o cristianismo e a moralidade também devem agora perecer. Estamos no limiar desse evento. Depois que a veracidade cristã extrai uma inferência após outra, ela deve terminar desenhando sua inferência mais impressionante. Sua inferência contra si mesma. Isso acontecerá, no entanto, quando colocar a questão Qual é o significado de toda vontade de verdade? À medida que a vontade de verdade ganha, sim, autoconsciência, não há dúvida disso, a moralidade gradualmente perecerá agora. Fim da citação. Experimentar e questionar a vontade de verdade. Uma tarefa não apenas para os filósofos, mas uma prática necessária de nós mesmos, enquanto a moralidade desaparece. Depois da morte de Deus pela aurora da moral, a morte da moral se dará no crepúsculo da verdade. Bom, pessoal, é isso então para o terceiro e último ensaio do livro. Espero que vocês tenham gostado dessa série. E, é claro, a gente não tem aqui a intenção de falar sobre tudo o que Nietzsche disse no livro, porque a gente faz nossas escolhas e interpretações. Então, por favor, apoiem quem puder. Meu trabalho no Apoia-se. Assine o canal. Até a próxima semana.